É, eu tenho muita dificuldade de falar de mim mesmo, né, muitíssima, muitíssima, porque, é, é, sei lá, acho que é um pudor herdado da minha mãe, né, sabe, minha mãezinha, olha, é, é, não fale de você, e se for falar, não fale bem de você, porque depõe, meu filho, é muito feio, qualquer um pode falar bem de si, não é, e você sabe que, é, décadas depois, eu tava na França e um dos meus professores mais queridos, chamado Bourdieu, ele me solta a seguinte frase, os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado, caralho, caralho, velho, eu gravava e depois eu transcrevia, sabe, à noite, assim, no banheiro transcrevendo e tal, né, eu falei, os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social, aí eu falei, bom, não tô entendendo, então, né, e você sabe, velho, como assim não tô entendendo, cara, né, assim, né, tem abril, né, tem acolhão, velho, né, põe o saco em cima da mesa e entende a porra do negócio, leia 30 vezes mais entende, aí eu falava, bom, é porque é muito comprida, quando eu chego no final, não lembro mais do começo, então, eu vou falar tipo rápido, tipo Fernando Henrique, né, não entendi, então, vamos agora, palavra por palavra, os, os, por enquanto, nenhum problema, os circuitos, circuitos, de consagração, consagração social, consagração social, viva, serão mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado, aí na aula seguinte, levantei a mão, e era do caralho, porque ele dava aula, tinha telão em seis salas, e ele na sétima, né, põe, põe, como é que eu falo, não entendi, porra, nenhum minuto, né, põe, 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 põe primeiro na da esquerda e segundo na da direita, aí você fala, então, é evidente, mas assim, tipo, eu não entendi, aí ele virou para mim e falou, o senhor vai lançar um livro, fiquei até feliz, porque o exemplo, ele me devolveu um tiquinho de dignidade, o senhor vai lançar um livro e o senhor vai receber três elogios, o primeiro é da sua mãe, o segundo é daquele seu colega de faculdade, de melhor amigo que substitui quando está com diarreia, e o terceiro é de um cara que você não conhece, que veio de outro lugar para adotar o seu livro e tal, e os três elogiam do mesmo jeito, parabéns, excelente trabalho, aí ele parou, entendeu até aqui? Entendi. Qual dos três elogios é mais consagrador na sociedade? Então agora, retomemos a frase, os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes, quanto mais longe eles passarem do objeto consagrado, pergunto, vê que é óbvio, eu pergunto a você, então qual é o elogio mais ineficaz do mundo? O próprio, distância zero, e a minha mãe, que me dizia, filho, não fale bem de si.